Salve rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo, bora pegar a nova skin aqui, deixa eu pegar essa nova skin que a gente vai jogar uma batidinha insana hein Deixa o like aí minha troca, bora pegar a nova skin 110, já era, nova skin na mão Abri, equipa, já era E já bora jogar aqui o novo gladiadores Dá uma baixada aqui né Deixa eu escolher as armas primeiro 1P desert Tá difícil pra baixar o novo hood em troca Vem Mario Tá doido como não clicou O cara entrou morreu Esse nem jogou Venha meu parceiro, venha Olha lá ó Caralho, o gelinho tá estranho Tô jogando na posição estranha Tô jogando na posição estranha tropa Calma aí Me consertei, me consertei agora Hummm, pegou MP40 MP, 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 vamo que vamo Ru de novo na panchada Tá lagado velho Anjinha Anjinha aí Será que vamo perder pra anjinha Bora Cadê ela Cadê ela A T80 Caraca Puxa, ela tá segurando o dedo Ai Rapaz Rapaz Tropa Que máximo Tamo com a Sense Olha que eu não tô acostumado com esse hood não O hood aqui é novo Quis reanudar meu hood Tá em cima Ela aqui já me viu Deixa eu roubar um kit Aí Calma aí anjinha Cê é louco, tá fobado hein Tá lagado, tá lagado Vou morrer Pela aqui Vou morrer Vou morrer Vou morrer Vou morrer Vou morrer Tropa Moça Que bala foi essa? Não, deixa o like Deixa o like aí, mano Mano, que isso? Mano, essa bala mereceu duas estrelas mesmo Que isso? Tem até duas estrelas, velho Que isso? Deixa até o like, mano Salve, minha tropa Segunda partida, mano Quer desejar um Feliz Natal aí pra todo mundo, velho Tá ligado? Acabei esquecendo de falar no começo Mas já tô falando aqui, doido Feliz Natal aí pra geral, mano Natal é que dia? Hoje é dia 24, Natal é dia 25 Dia 25 esse vídeo já vai tá no ar Vou colocar aqui Acabar morrendo aqui Nossa, mas que bala, velho Meu Deus, tô dando umas balas As primeiras eu não acertei Aí depois a mais difícil eu acerto A mais difícil Ih, tropa, se tiver travando aí Eu ia ficar no celular mesmo Bebeu Ah, não tem, não tem, não tem essa, velho Bugou rude e morreu Bora Aí não pode isso aqui não, né, Garena? Que isso, mano Que isso, mano? O cara teleportando Aí, foi pro saco O cara veio de boca 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 na mira aí, não Olha isso, velho, atravessando gelo, rapaziada Dois sacos já era, mano Dois sacos já era, mano Dois sacos já era, mano Black trackzinho Dois sacos já era, mano Dois sacos já era, mano Dois sacos já era, mano Nois sacos já era, mano Esperou ficar na analogia Que, mano Oche, cadê o carro? O cara Oxe, cadê o carro? O cara O cara O cara O cara E aí foi de boca E aí Como como Garena Ah mano meu Deus cara do 50 mil vezes que isso acontece comigo Não dá não, não dá não, não dá não Não dá